Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos explorar algumas curiosidades fascinantes sobre a Idade Média. Esse período da história europeia, que durou do século V ao XV, foi marcado por grandes transformações culturais, políticas e sociais. Então, vamos começar! O termo Idade Média foi criado pelos humanistas do Renascimento, que viam esse período da história como um intervalo escuro e sem importância entre a glória da Antiguidade Clássica e a luz do Renascimento. Na verdade, os medievais não se viam como parte de uma Idade Média, mas sim como herdeiros da cultura romana e cristã. Os castelos medievais eram fortalezas construídas para proteger as terras e os bens dos nobres feudais. Eles eram feitos de pedra e madeira, e tinham diversas características defensivas, como pontes levadiças, torres de vigia e paredes grossas. A peste negra foi uma pandemia que assolou a Europa no século XIV, matando milhões de pessoas. A doença era causada pela bactéria Ircinia PX, que era transmitida pelos ratos e suas pulgas. A peste teve um impacto profundo na sociedade medieval, desencadeando mudanças demográficas e econômicas. A cavalaria medieval era uma instituição militar baseada na figura do cavaleiro. Os cavaleiros eram guerreiros armados e montados em cavalos, que seguiam o código de honra chamado de cavalaria. Eles eram responsáveis por proteger os mais fracos e defender a justiça. As universidades medievais foram criadas para preservar e transmitir o conhecimento clássico e cristão. As primeiras universidades foram fundadas no século XII, como a Universidade de Bolonha na Itália, a Universidade de Oxford na Inglaterra e a Universidade de Paris na França. Durante a Idade Média surgiram as primeiras cidades europeias. Elas eram centros comerciais e urbanos que se desenvolveram a partir dos burgos, vilas fortificadas que protegiam os artesãos e comerciantes. A imprensa foi inventada por Johannes Gutenberg em meados do século XV. A invenção da prensa móvel permitiu a impressão em massa de livros, jornais e panfletos, o que teve um grande impacto na disseminação do conhecimento e na difusão das ideias. A Inquisição foi uma instituição criada pela Igreja Católica no século XIII para combater a heresia, ou seja, as crenças religiosas consideradas contrárias aos ensinamentos da Igreja. Durante a Inquisição Medieval, muitas pessoas foram perseguidas, torturadas e executadas por causa de suas crenças religiosas. Esse período foi marcado por grande intolerância religiosa e violação dos direitos humanos. As cruzadas foram expedições militares cristãs que ocorreram entre os séculos XI e XIII. Elas tinham como objetivo recuperar a Terra Santa, que estava sob o controle dos muçulmanos. As cruzadas tiveram um grande impacto na cultura e na política europeia, e também contribuíram para o surgimento de novas formas de comércio e de intercâmbio cultural. A arte gótica foi um estilo artístico que surgiu na Europa no final da Idade Média. Ele se caracterizava por suas linhas arrojadas e curvas, pela utilização de luz e sombra, e pelo uso de elementos decorativos como as gárgulas e os vitrais coloridos. A arquitetura gótica é marcada pela grandiosidade e pela imponência, como podemos ver nas catedrais de Notre-Dame, em Paris, e de Colônia, na Alemanha. E aí pessoal, gostaram dessas curiosidades sobre a Idade Média? Esse período da história é cheio de surpresas e descobertas interessantes. Deixem nos comentários se vocês conheciam alguma dessas curiosidades ou se tem outras para compartilhar conosco. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Até a próxima!